Orelhas bem grandes Ela era, fiquei barrigudo Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dormiu cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era, fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelo branquinho Orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era, fiquei barrigudo Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dormiu cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era, fiquei barrigudo